60, 69, por favor, dá uma mensagem de novo na premiação, porque é uma confusão na entrega dos papéis, tá bom? Categoria 20 e 29 anos, Tarana Gracie Pereira, equipe Daniel Oliveira, Cargill, Alívia Gomes Borges, equipe Daniel Faria, Jerônica Rosa Diniz, forte de frutal, valeu a pena, hein galera? É isso aí galera, parabéns, vamos lá, surpreendendo todo mundo, categoria 14, 19 anos, Giovanna Fernandes Rezende, primeiro lugar, equipe Daniel Faria, parabéns, hein, 27,07. Obrigado.